E ao que tudo indica, a única saída realmente para essa crise terrível da pandemia é a vacinação em massa. Aproveitando o assunto, eu faço contato com a Nicole Fusco, porque a partir de hoje o estado de São Paulo começa uma nova fase da vacinação. Qual grupo pode ser imunizado a partir de hoje? Nicole, qual o esquema? Oi Adriana, a partir de hoje idosos com entre 69 e 71 anos de idade já podem ser vacinados. Aqui na cidade de São Paulo, esse público-alvo corresponde a cerca de 245 mil pessoas que têm essa faixa etária repetindo de 69 a 71 anos de idade. As pessoas que quiserem tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 podem procurar uma das mais de 460 unidades básicas de saúde. Tem também 19 postos de drive-thru espalhados pela cidade, 17 serviços de assistência especializada e também 3 centros e escolas. Nós estamos aqui no posto de drive-thru do estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo. E lembrando que tanto as unidades básicas de saúde quanto também os postos de drive-thru funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Neste sábado, esses postos também vão funcionar nesse mesmo horário para atender toda essa demanda dessas pessoas que estão vindo procurar a vacinação contra a Covid-19. Eu vou tentar falar agora com alguma dessas pessoas que vai aqui fazer essa vacinação. Vou pedir para o nosso cinegrafista, o Guilherme Cassiano, nos acompanhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar com algum deles. Olá, senhor. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Meu nome é Nicole. Eu sou repórter da Jovem Pan. Nós estamos ao vivo. O senhor aceita falar comigo sobre a vacinação? O senhor estava esperançoso para esse dia chegar? Sim. Sim. Estava esperançoso, senhor. E vai ficar mais tranquilo agora que tomar a vacina? Não, só depois da segunda dose. É verdade, né? Só depois de 15 dias da segunda dose, essa é a recomendação. Qual é o nome do senhor, por favor? Valdir Pereira. Quantos anos o senhor tem? 70. 70 anos. E estava tranquilo aqui no entorno, sem trânsito, sem nenhum transtorno? Não, não. Tudo em ordem. Está certo, então. Obrigada, viu? Saúde para o senhor. Bom, Adriano, o que a gente tem visto por aqui, além de muitas pessoas filmando essa vacinação para garantir que não haja nenhum desvio, nenhuma questão irregular em relação à aplicação da vacina, a gente tem visto também cenas emocionantes de pessoas que saem aqui desses postos de vacinação tanto buzinando para sinalizar alegria, tem muita gente que sai batendo palma, faz coração aqui para os funcionários que estão aplicando essa vacinação cenas realmente muito comoventes em meio a todo esse caos que a gente está vivendo.